Fala rapaziada, beleza? Def aqui trazendo mais uma gameplay do Party Animals E esse vídeo aqui vai ser mostrando todos os personagens do jogo Se você tem curiosidade de saber quais são os personagens, beleza? Vamos mostrar aqui então É... cadê? Aqui ó Vamos começar então Do começo Temos aqui o Nemo, né? E aí você tem as roupinhas dele aqui ó Nemo Happy Nemo E tem o Tolkien Nemo Né? Aí você tem ele aqui, versão cabeça de melancia Então tá aqui E eu quero que vocês deixem no comentário Qual é o bichinho favorito de vocês já, hein? Cowboy Nemo Esse aqui tá massa, hein? Jetpack Nemo Foguetinho nas costas Space Nemo Alcança o nível 94, eita! E o Legendary, que é esse aqui ó Golden Knife Nemo Da hora Beleza Beleza Esses são todos do... Do Nemo Agora o Lacoste aí O Coco Vamos ver aqui Ele tem aqui O Coco Pink Coco Que seria o Jacaré Rosa Dark Coco Esse aqui tá muito legal, hein? Esse aqui óculos aí todo estiloso Orange Coco O... Lava Coco Sabe o que me parece? Parece o Zioshi, mano A cor do Zioshi É o amarelo Esse aqui vermelhinho O azul O azul Olha lá Blue Coco E o verde Aí temos aqui o Coco versão normal Versão de pijama Versão abacaxi na cabeça Versão mago do mal O Voodoo Coco Que isso é muito referência pra mim Do... Jacaré Voodoo Lá do... Os Voodoo e Pajacu do Pica-Pau E o Pirate Coco Que pra mim é referência do Donkey Kong Tá ligado? Mas é muito massa, cara Beleza Esse foi o Jacaré Agora vamos pro gatinho O Mesh... Mekhiato Mekhiato é o nome dele? Será? Temos aqui ele versão normal Gatinho rosinho Grey Purple Temos o Lava Esse é legal, hein? A cor E o Blue Legal também, cara Temos ele aqui cabeça de laranja E temos ele cabeça de limão, cara Tô louco Temos ele aqui com roupa de chuva, né? Amarelo Rosa Azul E Lava Temos o Gato da Suat Muito massa esse aqui E temos o Gato de Botas Um clássico aí, ó Sword Mekhiato Esse aqui é muito legal, cara Vamos lá, então Agora temos esse aqui Que eu acho que é uma Lontra, né? Me corrija se eu estiver errado aí Tem a Lontra Tem o Lontra de ouro Caramba, que da hora Temos a Lontra rosa Yokiota Que legal, cara E o Milk Yota Aí temos ele aqui Temos ele aqui versão Viking E temos o Dark Viking Olha que massa, cara As skins estão muito legais Tem esse aqui, Mergulhador Que da hora E temos ele Mafia Topetinho, cara Esse topetinho me quebrou Muito bom, mano Com a correntinha Beleza Temos agora um Dinossauro Vamos ver Underbite Que é o nome dele Temos ele rosa Pink Dark Esse aqui é legal, hein? Lava Legal também Teal O Tel, sei lá E o Blue E o Blue Aí temos ele aqui Versão Ancestral, né? Muito legal Deixar ele assim, ó A gente tem ele Versão Explorador Talvez Arqueólogo Sei lá Escavação Não sei Fieldbyte E temos ele também Piloto Caralho Que legal, mano Roupinha, mano Isso que Fora o que tem na loja, tá? Rapaziada Que você pode desbloquear Temos o Harry Que é um pato, né? Temos o pato dourado O famoso Psyduck, né? Temos aqui o pato rosinha Temos o Dark Patolina aqui E temos aqui o laranja Psyduck da vida, hein? Aí a gente tem ele Stormy Harry Que seria o Stormtrooper Mano, sensacional Olha isso Muito bom Temos ele detetive, cara Olha que legal, mano Muito massa Muito massa mesmo A gente tem ele Saco de pancada Tem até um adesivinho ali atrás E a gente tem ele Dart Force Harry, mano Olha que legal, velho Ele fica com a expressão Muda Alterada aqui, né? Mas esse aqui é muito massa Muito legal Tá, vamos pro coelhinho Carrot Olha lá Temos ele normal Golden Pink Moo Carrot Temos Insane Temos Insane Nossa senhora O gato Coelho radioativo, cara Yoke Milk E Dark Aí a gente tem ele aqui Chapeuzinho vermelho Temos ele também Temos ele também da SWAT Dá pra fazer esquadão da SWAT Então, cara Que legal Temos esse aqui Que seria tipo Sei lá Um deus Ou algo tipo E tem ele cavaleiro E tem ele cavaleiro aqui Que legal Olha a cenourinha aqui nas costas Muito legal os detalhes, né? Tá, agora a gente tem aqui Unicórnio Ou o Pony Maldito E tem ele versão zebra, cara Aí tem ele Boxer Boxeador E tem ele versão White Dragon Daora Que bom Vamos agora pro Pato O Lloyd Temos ele rosa E Dark Temos ele aqui com roupinha Olha que legal Canadá É isso que tá Ele é um pato Ou ele é um ganso, mano? O outro é um pato E esse aqui é um ganso Ou esse aqui é um ganso Esse aqui é um pato E o outro é um ganso Caramba, mano Pato rico, cara Esse aqui tá muito massa Olha Muito legal Beleza Agora o gorilão, mano Barbie Eu acho que é uma gorila Tem ele Ele versão lava E tem ele versão snow Snow Barbie Aí tem ele aqui Com os Negocinhos da Chun-Li Maravilhoso Com a banana na cabeça Em versão lava também Tem ele ancestral Dá pra fazer um time ancestral aí Ó, de brinquinho, mano É a Barbie, então É uma gorila E snow aqui, ó Muito bom Tem ele segurança Sei lá Executivo Segurança E tem de futebol americano, ó AFL, ó Animals Futebol League Muito bom Eu tô vendo agora Junto com vocês, mano As skins Tem o Max Pink Max E o Lava Esse aqui tá muito legal Aí tem ele versão rico Também Tem ele versão Vovó Entendeu? Lobo Ah, ele é um lobo Então é lobo mau Entendeu? O vovó do lobo mau E tal Tem ele motoqueiro, cara Olha que legal, mano Muito legal Esse aqui eu preciso ter, mano E tem o Viking Também tá bem legal, cara Olha o escudinho nas costas E tal Pintura no rosto Muito legal, mano Gostei do Max Vamos lá Agora a Tiagra Tem ela sim Ela Pink Ela Milky Aí tem versão Box E ela Flame Olha que legal As luvas, mano Muito massa Tem ela Príncipe árabe Aqui, né Shake Sei lá Olha que da hora Gênio da lâmpada Muito legal Borru Que seria Sei lá O que que é isso E tem esse aqui Warlord Tiagra Esse aqui que o cara tava usando, mano No vídeo que eu gravei Muito bom Muito bom Muito bom Agora esse aqui Tá sendo meu favorito Por enquanto O Bacon, cara Porque ele Porque ele é Rock'n'Roll, mano Olha lá Golden Bacon Pumba Bacon Muito legal E o Veg Bacon Ai que legal Ele tem a carninha aqui Aqui ele fica com ovinho, mano Da hora Aí tem ele Badge Que eu não sei o que que é Tem ele O Havaiano Porco Havaiano Tem ele Sparkum Seria o Espartano Sparkum é foda E tem ele Punk Rock Bacon Muito massa Também Muito massa, mano Eu já vou comprar esse aqui, cara Não, peraí É com dinheirinho Não, não vou comprar não Na verdade nem tem dinheiro Pra isso Aí tem a vaquinha Valiente Temos aqui Valiente Mu Valiente Catley Tem ela aqui Demon Caramba, esse aqui Tá muito legal Tem ela Cowboy Highland Valient Que da hora E Spartan 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 Então temos dois integrantes Spartan Dá pra fazer uns timinhos Combinar Que da hora Aí tem um Alce Eu acho que é um Alce Morse Tem ele aqui Tem ele Rosa E tem ele Sica Morse Tem ele Polar Muito legal Esse visual dele aqui Vodka Morse E temos o Viking Morse Tem vários Vikings Olha que legal Barbinha Aí tem aqui O Spark Que seria mais um cachorro Acho que é um Bulldog Não sei Tem ele aqui Dourado Pink Black Eye Que da hora Brown Eye Legal Aí tem ele Bandidinho Olha lá Número 23 Acho que é porque é o ano 2023 The One Spark Seria tipo Matrix Tipo Neo Caralho Parece muito a roupa do Neo E tem ele Escoteiro Que legal Aí a gente tem aqui A foca Tuscar Tuscar Tem ele Dessa cor Pink Sandy Tem ele Versão Pirata Que da hora Nossa Um anel Nas Presas ali Tá muito legal Olha que legal Esse aqui De pijama Também E tem esse aqui Viking Olha mano Os Vikings São os mais massa Mano Tem esse Surprise Egg Eu acho que são tipo O que você vai ganhar Nas partidas Pra Pra abrir né Então acho que tem mais de uma forma De você ganhar os itens Além de comprar Aqui com o dinheiro de verdade Ou com o dinheirinho do jogo Hashi O Hachi Tem ele Escuro Tem ele Orange Tem ele Aqui Kimono De kimoninho Aqui ó Lava E o Blue Tem ele Com chapéuzinho Chinês Olha que legal O negócio Na boca Ronin E tem ele Samurai E tem o Golden Samurai Massa Também Agora o gatinho mal-humorado Aqui O Garfett Seria tipo um Garfield Só que eles fizeram O Garfett Que ele não tem cor Ele só tem visual Então tem ele Hamlet Tem ele De gravatinha E tem ele Boss Que da hora Um peixinho na corrente Mano Muito legal E o Rabind De pele Tá Agora temos um cachorrinho Aqui Low O Low tem ele E tem ele azul Que carinha de dó No cachorro Aí tem ele Diretor Tem ele Robin Hood Muito legal E tem ele Tático Olha só Cachorrinho tático Que legal E não para por aí Temos a coruja Mumum Tem ela branca Ela azul Ela um pouco mais Marronzada Aí tem ela Aqui piloto Dá para combinar Com outro piloto Também E tem ela Magic Que é uma Baita referência Do Harry Potter Tá ligado Eu acho Muito legal Beleza A gente tem aqui O Fluffy Outro cachorrinho Na área Só tem ele Desse jeito E tem ele Knife Fluffy Também Cavaleiro Massa Temos um lagarto Creio eu Uma iguana Não sei Kurtz Tem o Kurtz normal O rosa O lava O incêndio E o devil Aí tem ele Versão Doutor E tem ele Versão Goat Dr. Kurtz Que eu não sei O que é isso Mas ficou muito legal Esse visual Cara Olha que legal É rasgado Os detalhes Aqui da jaqueta Olha lá Até nisso Cara Pensaram E tem ele Chefe de tribo Que da hora O que mais Temos um tubarão O Hummer A gente tem ele Tubarão martelo Azul Silver Pink E o Dark Esse aqui é massa Aí tem ele Reciclo e Hummer Olha isso Os caras são muito zoeiros Uma camisa na cabeça Do tubarão É foda Tem esse aqui Poseidon Seria Poça Hummer E tem esse aqui Pirata Dá pra fazer Duplinha com outro Pirata lá Muito massa Cara Tem muito personagem Tem um gatinho Levi Ele Tem ele Dark Esse aqui é igualzinho A Luna Mano A minha gata Aí tem ele Dark Força Levi E tem ele Devil Olha lá Drácula Levi Esse aqui Tá muito legal Caramba Cara Muito legal Aí tem o Yurusa Que é o morceguinho Tem ele Pink E tem ele Lava Só não tem skin Nenhuma Mas acho que futuramente Vai vir pro morceguinho Tem o Bruce Que é o Tu tubarão Ele normal Ele Silver Ele Pink E ele Dark Tem ele aqui Com roupa de Time de basquete Eu acho E tem ele de E tem ele de Yu Jing Bruce Caramba Que da hora Esse aqui Cara Ó Muito legal E por último E por último Aqui não menos importante O Bob Que é o nosso ursinho Tem o Bob O Dark Bob E o Milky Bob Creio que eu mostrei Todos os bichinhos Todos os personagens do jogo Comenta aí Qual que vocês curtiram mais Aí E qual que vocês querem ter Todos que são motoqueiros Aqui Meio rock and roll Igual o Bacon E o outro que eu vi Que eu já esqueci Sensacional Então esses foram os personagens Lembrando que tem a lojinha De itens aqui Então tem mais Coisinha pra você comprar Cores e tal E é isso rapaziada Tem muita coisa Beleza Vou ficando por aqui Era só pra mostrar mesmo Os personagens do jogo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Valeu